Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E assim, a notícia de hoje é interessante, apesar de ser uma especulação, né, aquela coisa que a gente gosta tanto que a gente fica na esperança Um novo título da franquia de Red Dead também para PC, segundo analista Eu vou ler a notícia inteira e vamos falar depois, vamos lá Os analistas da Bad Equity Research preveem um novo título da franquia Red Dead para os consoles da nova geração, EPC Um deles, Cole Sebastian, garante que tanto a Rockstar Games quanto a Take-Two poderão anunciar um novo título nos próximos meses Abre aspas, esperamos anúncios no ano de como o GTA V estendesse a outras plataformas PC e novos consoles A especulação dele é essa E o próximo Red Dead para melhorar os lucros A empresa tem potencial de crescimento nas vendas digitais, o que ajudaria a aumentar as margens, diz o próprio Colin E que também menciona a Take-Two, que garante... Take-Two é tipo a distribuidora, né? Que garante a empresa se adaptar perfeitamente à mudança geracional, dado o seu sucesso em plataformas anteriores O executivo também tem algumas palavras sobre a versão esperada de GTA V para PC Da qual declara que o título acabará chegando para os novos consoles da Sony e Microsoft também Esperamos que o lançamento do GTA V em 2014 Recentemente, a Amazon.com listou a versão PC Apesar de não ser uma surpresa, esta confirmação indireta adiciona visibilidade no próximo ano fiscal Com certeza, diz Sebastian O próximo ano fiscal começa... Após março GTA V não é o único título que a Rockstar tem sobrevoando o possível lançamento da Next Gen Bully e Red Dead são franquias que se tem falado há algum tempo sobre a possível sequência Bom, é o seguinte galera, é mais ou menos assim GTA V foi ano passado, ok? O GTA VI, tá? Não vai sair daqui a alguns anos, 3, 4, 5 anos A Rockstar faz paradas finas, bonitas, direito, ok? Ok Ou seja, a Rockstar não vai conseguir viver do dinheiro do GTA V durante anos, né? Lógico que não Então, obviamente, teremos algum outro jogo Não sei se teremos algum outro jogo este ano ou ano que vem Eu acho que este ano a Rockstar ainda consegue ganhar muito dinheiro com o GTA V Então talvez esse ano não lance nada Vai lançar os DLCs, com certeza vai lançar pra PC E eu tô batendo, hein? Eu acho que quando o GTA V lançar PC vai ser a maior venda de um jogo na Steam na história É só uma especulação É... Aí vai bater pra PC, vai ganhar muito dinheiro, vai ter DLC Eles vão lá levando, levando, levando Aí ano que vem, a galera do Rockstar não tá sem fazer nada Eles tão fazendo jogo Até porque tem Rockstar North, tem outras... É que eu não sei o nome de todos os Rockstar Eu sei que... Tem vários estúdios, não é um só Então eles vão lançar outro jogo, né? Agora, qual das franquias da Rockstar seria? Novo Max Payne eu acho difícil Até porque o último Max Payne não vendeu muito bem Apesar de ter sido um jogo fantástico Bully Red Dead É... É uma parada, entendeu? Assim, de novo Red Dead Redemption não pode ser uma continuação Tem que ser no estilo do... Se você... Pelo amor de Deus, né? Se você jogou Red Dead Redemption você sabe o que eu tô falando Não dá pra ser uma continuação Tem que ser no estilo de GTA Outro mundo Com outras histórias Outras coisas Certo? E vocês sabem, pra mim Que Red Dead Redemption é o melhor jogo da geração pra mim Da sétima geração Eu acho simplesmente maravilhoso E eu fico arrepiado só de lembrar do Red Dead Redemption Que é simplesmente fenomenal Então, eu gosto muito de Bully Não me leve a mal Eu amo Bully Eu acho foda É um jogo fenomenal Mas se eu tivesse que escolher entre os dois Eu escolheria Red Dead Redemption E na verdade Red Dead 2, né? Alguma coisa assim E que eles consigam fazer com a força Porque Red Dead Redemption é bem diferente de GTA GTA tem muita aquela coisa zoeira É muito pra cima GTA, entendeu? É muito animado É muito... Não é feliz Mas é tipo assim Não é uma coisa... Óbvio que tem morte, tem assassinato Tem um monte de coisa Mas é uma coisa pra cima, entendeu? Estilo Avengers Que morre... Os Vingadores Que morrem Nova York inteira Mas o filme é pra cima Não é uma coisa depressiva Entendeu? É diferente de Red Dead Ele é muito mais profundo Ele é... Ele... Cada morte é uma... Uma... Um baque muito grande pros personagens Então Red Dead é fenomenal E eu espero que eles continuem nessa pegada E eu sei que é uma especulação Infelizmente Mas esses grupos às vezes estão certos Que eles fazem isso Porque eles pesquisam as ações Então... Às vezes tem informação interna Vamos esperar que eles estejam certos Né cara? Porque seria... Seria maravilhoso É um... É algo... É algo de doido isso aqui Eu realmente espero isso O que vocês esperam? O que vocês gostariam que o Rockstar lançasse? Sem ser GTA Porque não vai lançar o GTA tão cedo Porque eles querem que o GTA 6 seja foda Então comenta aqui embaixo o que você acha Você gostaria de ver um novo Red Dead Redemption? Se você jogou o último Se você não jogou Para tudo e vai lá jogar Porque é fantástico Se você gosta de GTA principalmente Vai jogar Red Dead É um dos melhores jogos Quer dizer Pra mim é o melhor jogo da geração Mas definitivamente Pra todos é um dos melhores da geração Então... Comenta aí embaixo O que você acha disso Se você já jogou Red Dead Se você quer um novo Se você prefere Bully Que pode ser outro título Que vem a vir também Que a galera tá esperando muito Então comenta aí embaixo galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adicione esse vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu galera Até a próxima Com mais um vídeo Valeu!